A gente está aqui em St. Louis, no curso de Neuronatomia da Pelvo. Esse curso começou em 2015, já tem oito anos. Tiveram três anos sem curso por conta da pandemia, então essa é a sexta edição do curso. E cada vez o curso se supera. No primeiro ano, tivemos uma experiência, no final todo mundo se junta, pensa no que pode mudar, e hoje cada vez tem melhorado. E esse ano teve uma particularidade muito legal, que foi a parte multidisciplinar. Então esse ano pela primeira vez participaram ortopedistas, neurocirurgiões, radiologistas, médicos intervencionistas de dor. E aí foi muito interessante, porque cada um mostrou a sua visão para a abordagem dos nervos da pelve. E tiveram algumas discussões clínicas muito interessantes, que todo mundo que estava aqui aprendeu bastante, foi muito enriquecedor.